É, os dois reais, isso que você achava, cara, isso aqui fecha, perra. Porta aberta. A lição tá indo aqui em cima, ali ó, vai lá em cima, tá vendo? Porque ele viu que a loteria tá aberta, aí ele falou que ele é lá em cima, tá? Então, vamos lá. A gente já filmou lá em cima daquele morro, olha lá a bandeira, lembra? A gente tá aqui embaixo, os pontos de ônibus passaram. É que não dá mais pra gravar, porque... Deixa eu ver se eu consegui ali em cima, deixa eu ver se tá fechado aqui, se a lição fechou a porta dele. Pelo menos um pedacinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo chegar perto do Alessandro. Ele tá do outro lado da praça, ali que tem uma loteria. Como é muito cedo, gente. Ali é o convento, né? O pessoal fala. São Bento, não sei. Santo Antônio, São Bento. Acho que o bairro aqui é Santo Antônio. Não sei se o convento é Santo Antônio ou se é São Bento. Nosso carro tá ali, nem sei se pode deixar o carro ali, tá? Gente, ó, viu que tava tudo paradinho, né? Já começou o movimento. E é bem cedo ainda. Ah, já tô vendo a lição lá dentro da loteria. Acho que a loteria tá abrindo. A lição tá na frente daquele ônibus lá naquela loja lá, ó. Ah, entrou no rabo da fila. Alguém deve ter falado pra ele. Não tinha fila. Vou atrás dele. Gente, o canal do outro lado tá. Ali, ó, é o convento. Lá em cima é o Morro da Guia que a gente filmou lá. Que a gente vai voltar. Quando chegar aos mil inscritos, nós vamos fazer um outro vídeo lá no Morro da Guia. Tá? Então, gente, dá força aí pra gente que a gente tá dependendo, a gente tá precisando. Dizem, né? Que a gente tem que pedir sempre pra dar like, né? Pra dar o joinha, dar o ok, se inscreverem, né? E, gente, quem quiser mandar presente pra gente, nada desse negócio de mimo, não. É presente mesmo. Não é presente? Então, quem quiser mandar presente pra gente, ó. Nosso endereço tá lá na descrição dos vídeos. A nossa caderneta de poupança também tá. Entendeu? Já que é pra pedir, vamos pedir, né? É, quem quiser botar alguma coisa pro meu querido Alessandro, vai ficar pra ele. Tá? A caderneta dele tá lá, logo abaixo da minha, tá? E, quem botar na minha caderneta, é pras nossas despesas. Pagar a conta de telefone, de... Não, a gente cancelou nosso telefone, a gente agora usa cartão. A gente não tem mais conta que não tava podendo pagar. Quem quiser, é... Eu vou usar pra pagar a conta de luz, conta de internet, né? Que a gente tem a internet. É, comprar gás, comprar alimento, comprar... É, cuidar da gente, né? Pagar as contas, né? Porque o que mais... O que o pobre mais tem é conta. Né? E graças a Deus, agora a gente tem amigos que são vocês. Porque antes a gente nem amigo tinha. Meu irmão tá lá dentro da loteria. Um monte de pombinho aqui, ó. Tá? O rapaz tá alimentando o pombinho aqui. O rapaz tá alimentando o pombinho aqui. Vamos lá. Acho que meu irmão já tá fazendo o jogo. Tchau, tchau.